E quem terminou o relacionamento, gente, foi o sertanejo Luan Santana, para a alegria das fãs, né? Na verdade, rolaram algumas histórias na internet que em nenhum momento as fãs aceitaram muito bem a Jade Magalhães, estudante de moda, só que na verdade os dois demonstravam amor para tudo que é lado, né? Inclusive, recentemente, ele esteve no Domingão do Faustão, no quadro do Arquivo Confidencial, e a Jade fez uma declaração para ele, e aí quando ele menos esperava, não foi só no vídeo, ela apareceu lá ao vivo, ele cantou para ela, dedicou a música que ele compôs para ela, foi uma demonstração de carinho imensa, só que, enfim, ele deu uma entrevista essa semana para a revista Caras, confirmando que ele terminou o relacionamento, e na verdade tem algumas pessoas, alguns boatos já rolando que o Luan Santana está apaixonado por uma dançarina, a dançarina Luisa Langer, parece que os dois, tem alguns boatos rolando na verdade, né? Parece que os dois estiveram numa mesma festa no Rio de Janeiro, numa boate do Luciano Zafir, e que ali eles acabaram conversando um pouco melhor, se conhecendo um pouco melhor, obviamente o Luan Santana não vai, não tem comentado sobre isso, e falou que o relacionamento com a Jade acabou por conta da agenda, que a agenda dele era muito lotada, que ele viajava demais, e que daí acabou esfriando o relacionamento. Então pegou bem, né gente? O Luan terminou o relacionamento com a Jade, e antes mesmo de estourar qualquer outro tipo de escândalo, rolou uma coisa civilizada, né? Senta numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim, e se perguntar por onde esse cara deve estar.